Dando continuidade ao curso de produção em TV da Escola do Legislativo, professor Ilso Brandão, os alunos do curso fizeram uma visita ao prédio do deputado Temístico Sampaio, sede da TV Assembleia. A visita faz parte da prática do curso ministrado pela jornalista Alixana Teodoro. A TV Assembleia é uma parceira do nosso curso de produção lá da Escola do Legislativo e desde o começo a gente sempre prioriza por aprender fazendo. Quando eles chegam aqui na emissora, eu falo muito dos que não estão ainda no mercado, eles já identificam facilmente como funciona e qual o setor, qual é o processo de produção da emissora de TV e aí é onde a gente observa que realmente o aprendizado foi muito bom. A curiosidade, observação de futuros profissionais da área de TV, caracteriza a visita como aula do curso de produção em TV. A estrutura física, o estúdio, as ilhas de edições e a redação que abrigou a todos, no momento de esclarecimentos, feitos por profissionais experientes a quem pretende entender melhor a funcionalidade de uma emissora de televisão, diferenciando e somando conhecimentos teóricos e práticos. Na minha época, quando eu me formei, a gente tinha uma realidade, hoje nós temos uma tecnologia mais avançada, a questão do sinal digital e uma TV muito organizada, como o caso da TV Assembleia, que passa para os alunos a realidade, o dia a dia de quem está dentro da TV. Então é muito importante, mesmo a gente formado, mesmo sendo professor, estar acompanhando como andam os nossos estudantes, como anda a realidade do jornalismo televisivo aqui do nosso estado.